A TVNBR está aqui no Museu de Valores do Banco Central para conversar com a Carla Valente, que é chefe do museu, sobre uma sala que se chama Você Já Parou Pra Pensar. É um espaço dentro do museu, né Carla, que traz a gente para uma reflexão? Isso mesmo. Esse espaço nós criamos para o Museu de Valores para a gente tratar sobre decisões econômicas. O que são essas decisões econômicas? Tudo que envolve você comprar alguma coisa, você tirar o dinheiro ali do seu bolso e comprar, adquirir algum bem. E o que acontece? A ideia do espaço, dessa sala, é não dar uma receita certa para o visitante, não. A ideia é que ele realmente pense conscientemente sobre aquele gasto que ele vai realizar. Nós falamos sobre atitude de consumo, o que envolve essa atitude de consumo, em que a pessoa, quando ela compra, o consumidor, ele decide, e o que está envolvido nessa decisão dele, nessa decisão econômica? Ele percebe aquele produto, se ele quer aquele produto ou não, se ele tem interesse em adquiri-lo. Ele avalia, será que eu devo comprar? Será que eu não devo comprar? E ele também acaba escolhendo. Não, eu vou comprar. Ou então, ah não, esse mês está um pouco apertado, eu não vou comprar. Então, toda atitude de consumo, ela envolve essas três fases. E elas três sempre estão unidas. Claro que, às vezes, aquela pessoa que é mais impulsiva, que envolve mais a emoção em suas decisões, ela vai simplesmente, às vezes, atropelar alguma coisa. Surgiu essa nova ciência, que é a psicologia econômica, para estudar por que a pessoa usou a razão, por que ela usou emoção nesses itens. Então, a gente coloca aqui alguns itens. Então, a gente explica o que é a psicologia econômica, na sala. A gente fala alguns itens que nos influenciam. Então, aqui a gente colocou algumas palavras que se relacionam com o universo da razão. E aqui nós mencionamos outras que mencionam o universo da emoção. Então, a gente coloca o entusiasmo, o divertido, a criatividade. Do outro lado, a gente falou sobre o geométrico, sobre o controle, o lógico. Então, a gente coloca essas frases que acabam permeando esse universo da razão e da emoção. Para complementar essa sala, nós disponibilizamos os vídeos da série Eu e Meu Dinheiro. E esses vídeos, eles mostram de forma lúdica, são atores que representam situações que refletem muito o nosso cotidiano. Por exemplo, a decisão de comprar ou não um carro, quando comprar esse carro, ela sempre é acertada ou não? Envolve a razão, envolve a emoção. Exatamente, envolve a razão. Exatamente. Também conhecem esses vídeos por meio também do nosso portal, cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Além disso, nós temos aqui alguns infográficos falando sobre algumas decisões, algumas estratégias que o mercado usa para vender mais. Aqui a gente colocou um painel para o visitante parar realmente para pensar sobre compra à vista e compra a prazo. Qual que é a reflexão que ele faz? Ele está errado em comprar parcelado? Não, ele não está errado. Aqui a gente não fala que ele está errado ou que ele está certo. Só que qual que é a ideia desse painel? É que ele reflita que se ele comprar a prazo, ele vai comprar o determinado bem. No caso ali, a gente colocou um liquidificador, são valores aproximados. E se ele comprar à vista, se ele realmente economizar aquele dinheiro e decidir comprar à vista, ele pode ter um bom desconto e aquele valor que sobra daquele desconto, ele pode comprar outras coisas. Nós colocamos ali alguns vídeos em que pessoas falaram sobre algumas decisões que elas já tomaram. Ah, essa eu tomei e foi acertada, essa eu tomei e não foi tão legal. Então, nesse vídeo, as pessoas realmente contam as suas experiências. Depoimentos reais. Depoimentos reais. E nós também disponibilizamos uma cabine que a pessoa pode dar o seu depoimento. Depois de refletir, depois de conhecer todos esses itens, talvez ele se lembre. Ah, peraí, me lembrei. Já tive uma situação que eu vivi, que eu convivi, e eu gostaria de relatar para ajudar outras pessoas. Porque todo mundo tem uma história de uma decisão, ou acertada ou não acertada. Então, fica o convite para vir conhecer o Museu de Valores do Banco Central. O museu funciona de terça a sexta, de 10 às 18 horas, e a exposição está aberta nesses horários também.